Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastos, vou trazer para vocês esse desenho aí, uma projeção, estilo 3D. Muito legal, muito fácil de fazer. Vamos usar uma reguinha, um lápis, uma borracha, um apontador, uma folha, um papel A4, papel sulfite A4. Vamos lá, vou fazer um retângulo que vai ser a primeira folha. Um pouquinho para lá do meio, está vendo? Fiz uma linha, vou fazer outra linha aqui, mais ou menos aqui, com 12 centímetros. Estou medindo ali 12 centímetros e aqui eu vou fazer mais ou menos 18. Mais ou menos. Vou fazer retinho, direitinho, para ficar bem legal. Fiz aqui, acertei. Está ficando um pouquinho claro, depois vocês vão conseguir enxergar melhor. Olha lá, bem fácil, fiz um retângulo ali naquela parte. E aqui, nessa parte aqui, vou fazer um quadradinho. Vou fazer com 7, vou fazer com 8 centímetros. Vou medir aqui também. Esse aqui vai ser um quadrado, bem na parte superior ali, do lado direito. Vou fazer aqui. Não tem problema a gente riscar para fora do nosso desenho, do quadrado, do retângulo. Que depois nós vamos cortar esse desenho. Olha que legal. Eu ressuscitei um bonequinho. Não sei se vocês repararam aí na foto. Depois vou contar para vocês uma breve história desse bonequinho. Olha só, fiz o quadradinho, né? Quadrado ali com 8 centímetros. Aqui, ó. Pouquinho para cima do meio. Vou fazer um risco até essa ponta aqui, ó. Olha ali, ó. Aqui também, ó. Que vai ser a projeção, né? Vai ser uma parte ali da folha ali, que vai ser projetado ali para cima. Para dar esse efeito 3D, né? Dar esse efeito aí que ele subiu. Bem fácil, ó. Olha lá. Já está pronto. O risco já está pronto. Já está praticamente pronto o nosso desenho, né? Agora, ó. Com a canetinha. Vou usar aqui uma canetinha da Unipin. Ponta 06. Vou contornar o desenho todo, ó. Bem simples. Usando a reguinha. Uma linha só. Pode usar a canetinha aí que você tem em casa, né? A canetinha aí que a gente leva para a escola, para o colégio. Olha lá, ó. Vou riscar aqui. E vou parar aqui, ó. Não vou riscar direto ali, não. Agora nós vamos riscar aqui a projeção. Esse quadradinho projetado ali, ó. Risquei para cá. E risquei aqui, ó. E agora eu vou continuar, né? Contornando. E sobre o bonequinho, eu falei com vocês. Esse bonequinho é um Playmobil, né? Eu tenho ele há mais de 30 anos já. Eu tinha ele... É, mais ou menos. Ainda não tem 30, não. Uns 20 e poucos anos, né? 20 e tantos anos aí. Eu tinha esse bonequinho. Eu tinha uma coleção, né? Aí depois que eu fui ficando velho, que eu parei de brincar. Aí ele ficou perdido lá na casa da minha mãe. Pouco tempo minha mãe encontrou. Aí me devolveu. Aqui, galera, eu fiz uma linha. Aqui é como se fosse uma folha de caderno, né? Fiz aquela linha ali na vertical. Agora eu estou fazendo linhas na horizontal, ó. Note que eu nem medi, não. Está ficando uma... Mas está ficando bom, olha lá. Está ficando ruim, não. Vou dar uma acelerada aqui. Ó, vou ir fazendo as linhas para dar uma impressão que é uma folha de colégio, né? De caderno de colégio, de agenda. Aqui, ó. Eu vou fazê-la um pouco mais larga, né? Ó, mais espaçada, né? Aqui ficou menor, lá em cima ficou maior. Os furinhos, né? E está pronto, ó. Olha que maneiro. Vou apagar só essa linha do meio. Agora com o lápis 4B. Pode ser um lápis 3B, 4B. Pode ser um 6B, né? Eu vou fazer nessa parte de baixo aqui, ó. Essa sombra. Ó, eu estou pintando ali. Vou fazer aqui, ó. Não tem problema sair aqui. Pode colorir ali no quadrado, né? Ali dentro, ó. Olha que legal, ó. Bem simples. Eu estou passando devagar. Não estou apertando. Aí como eu falei com vocês, esse bonequinho meu ficou sumido aí muitos anos, né? Muito tempo. Aí minha mãe me encontrou, me entregou. Está aqui agora fazendo companhia, né? Vai aparecer em outros vídeos aí também. É legal, né? Vocês têm algum brinquedo aí? Apesar que você é a maioria que acompanha a turma nova, né? Ainda tem bastante brinquedo aí. Mas é legal a gente guardar, né? Hoje eu mostro minhas filhas e elas ficam rindo. Mas é muito legal. Brinquei muito de Playmobil. Era muito legal na época. Vamos lá. Aqui, ó. Estou dando só uma escurecida aqui. Vou fazer uma sombra aqui por baixo também, ó. Olha lá, ó. Ah, galera. Esse bonequinho meu, ele tem até nome, né? O nome dele era Zico. Então ficou, né? O Zico. Aí o Zico ficou perdido um tempão. Agora eu encontrei o Zico. Mas é isso aí. Aqui, ó. Vou dar outra esfumaçada aqui, né? Ó. Escurecendo bem essa parte aqui para aparecer o efeito legal, né? Na hora que a gente recortar a folha ali. Agora aqui também tem que fazer a sombra, ó. Aqui eu vou fazer ela mais clara, né, ó. Passando bem de levinho. Esse aí, galera, é um lápis 4B. 4B ou 3B dá para fazer também. Ou até o 2B. Dependendo, dá para fazer. Mas é um 4B, né? Um lápis bom para sombra. Um 6B. Agora nós vamos recortar. O desenho está pronto, né? Agora, ó. Para finalizar. Olha que legal, ó. Vamos finalizar aqui. Olha que maneiro. Vamos colocar aqui, ó. O Zico aqui, sentado aqui, né? O Playmobil, ó. Olha lá. O bonequinho. Para dar a impressão que está... Está suspenso, né? Olha que maneiro. É isso aí, galera. Olha aí como ficou maneiro o nosso desenho finalizado. Espero que goste, né? Deixe teu like para ajudar nosso canal. Deixe o comentário que você achou. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever, né? Dá o like aí. Compartilhe nas redes sociais. É isso aí, galera. Grande abraço. Grande salve. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.